Olá gente boa do canal, que me segue aí, Márcia Pontes, superação do medo de dirigir, sejam bem-vindos, inscrevam-se no canal e ativem a sinetinha para receber as notificações. Estamos aqui no cenário do nosso curso emocional blindado para a prova do DETRAN. Gravando já as últimas aulas, em breve estará à disposição de vocês no meu site, cursosonlinemarchepontes.com.br, porque às vezes você tem que admitir que precisa de uma forcinha, de uma ajuda especializada para sair do buraco. Pessoal, meu papo hoje é com você que reprovou. Eu sei como é essa sensação horrível de reprovação. Eu mesma já reprovei e adivinha no que? Reprovei na baliza. Eu tenho lido muitos comentários aqui no canal, que as pessoas colocam lá, eu reprovei, eu reprovei mais uma vez, duas vezes, três, cinco, dez vezes. Tá, mas isso é muito pouco para a gente tentar compreender a raiz do problema, o que te levou a reprovar. Precisamos separar as coisas. Foi mesmo só causa emocional? Você ficou tão nervoso, nervosa, que a perna começou a tremer e o carro morreu? Você estava tão nervoso, que nem aconteceu comigo, que deu um branco, esqueceu do decorebinha da baliza, porque eu também aprendi a dirigir no decoreba da baliza, aquele de encher de pontinho colorido. Ou existe algum fundamento que ainda não foi dominado e que você ainda não percebeu. Primeira prova, qual foi o problema? O carro morreu, treina a pedal. Segunda prova, o carro morreu, treina a pedal. Terceira prova, baliza, bateu na parte da frente e não conseguiu sair. Volante, você está contando voltinha, virando ali, ordenhando vaquinha. Você tem que ter naturalidade com o volante e isso só com exercício e com treino, pessoal. Não tem outro jeito. A gente tem que compreender que a autoescola não nos dá prática. A autoescola nos dá noções de direção. Deveria dar um mínimo da noção, o fundamento, para que o aluno, depois de habilitado, com sua permissão para dirigir na mão, pudesse treinar. Mas sabemos que não é assim. Muitas vezes, quem está te ensinando vê você errar. Não aplica treino, não aplica exercício, não aplica nada. E quando você passa para aprender as outras coisas, não construiu um bom fundamento de pedais, vai se dar mal depois. Reprovou no quê? Eu sempre pergunto. Baliza. Tá. No quê na baliza? Pedal, volante, retrovisor, noção de espaço? O que deu de errado para você reprovar? Encostou no quê? De frente, de trás? Demorou demais? Passou, estourou o tempo? O que deu errado? Vocês têm que aprender a refletir sobre a reprovação de vocês, de uma maneira em que buscamos a solução. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu reprovei, ah, que droga, ah, isso, aquilo. E ficam, perdem tempo se julgando, se inferiorizando. Perdem tempo se julgando mesmo, se desabonando, se desqualificando, ao invés de buscar a solução para o problema. Temos um problema, reprovou na baliza, beleza, já sabemos qual é o problema. Não adianta colocar a lente de aumento no problema, nós temos que buscar a solução. Muito do seu resultado na prova, quando você reprova, muito te diz sobre fundamentos que você precisa voltar lá e treinar. Muitas vezes é um fundamento de pedal, é de noção de espaço. É um fundamento de volante, ao invés de ficar no decorebinha, aquela síndrome do volante quadrado. Em, vira, roi, virei, mais um pouco, mais um pouco, volante na quadrada, gente, é redondo. Gira em torno do próprio eixo. Parece um conceito tão fundamental, mas tem muita gente que não aprendeu. Seja aquele que está aprendendo a dirigir, seja aquele que está ensinando, não aprendeu ainda. É muito mais cômodo ficar nas olhinhas de conforto, ensinando com o decoreba e com o adestramento, ensinando entre aspas. E o aluno não aprende. Aí, é pau atrás de pau. É reprovação atrás de reprovação. Aí, compra mais aula. Às vezes, a aula é obrigatória. Tem autoescola que coloca como obrigatória. O aluno tem que fazer, tem que pagar aquelas taxas maravilhosas e comprar aula. E ele vai fazer o quê? Aquilo que ele já vinha fazendo antes de reprovar. Ou seja, vai tomar pau de novo? A tendência é essa. Você tem que identificar o problema que te reprovou. Você tem que pegar aquela folha e olhar o que o examinador marcou lá. Qual foi o teu problema? Foi uma falta eliminatória? Do tipo, passou direto e numa parada obrigatória? Não respeitou a sinalização? Tem que respeitar a sinalização. Vai lá no Google Earth, pega, faz o traçado. Do lugar onde você vai fazer a prova. E começa a caminhar, dando um cliquezinho ali no mouse. Conhecendo cada detalhe. Aqui tem uma parada obrigatória, aqui tem uma rotatória, aqui tem um cruzamento. Aqui é sinalizado, aqui não é sinalizado. Isso é uma dica muito importante. É uma forma de você ter acesso ao seu local de prova. Mesmo sem ter estado lá antes. Isso pode ocorrer. O mais importante é que você preste atenção. Você reprovou. Não vai adiantar você ficar se botando no chão. Se xingando, se desabonando, se desqualificando. Acreditando nas bobagens dos outros. Nesse momento a gente fica muito fragilizado emocionalmente. Cuidado. Uma aula em que é pra ajudar você a consertar. Se tem alguém te desqualificando mais ainda. Ah, por isso que tu errou. Eu mando fazer. Não entende. Fica fazendo as coisas de qualquer jeito. O instrutor que puxa a volante pra aluno não ensinou o básico pra ele. Digo isso com a maior tranquilidade do mundo. Sem problema nenhum se tem alguém que do outro lado vai ficar ofendidinho. Vai ficar melindrosinho. Ou melindrosinha. Porque se você faz exercício de volante com o seu aluno e leva 5 minutos esse exercício. Seu aluno começa a compreender o que ele tá fazendo. Aí você também sai da zona de conforto de ficar puxando o volante. Ou aquela pessoa que está ensinando. Prefiro me referir assim. Que vai lá e quer passar a marcha pelo aluno. Olha que legal. O aluno não aprende, não constrói autonomia. Chega na hora da prova e ele vai tomar um pau. Ele vai reprovar um monte de vezes. Passa primeira pra segunda. Segunda pra terceira. Reduz terceira pra segunda. Primeira, segunda, terceira e quarta. Aprende a reduzir de quarta pra segunda. Você vai utilizar isso na sua prova quando tá se aproximando de um local. Reduzir pra fazer uma conversão. Você tem que saber o que você tá errando. Você tem que ter senso de autoavaliação. Não ficar só esperando o tempo inteiro que um instrutor te diga. Tá errando aqui, tá errando ali. Instrutor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Porque essa dependência, essa muleta psicológica vai sendo desenvolvida desde a primeira aula. Com o aluno como se fosse um coitadinho que não sabe nada. Que não tem capacidade de aprender, de pensar. De achar a própria solução pro problema. E que tem que fazer uma coisa mecanizada, automatizada. Decora isso aqui, isso é o abobado, porque tu não sabe fazer de outro jeito. E sai reproduzindo isso aqui no dia lá na prova. Como se a pessoa nunca fosse errar, como se fosse tudo perfeito e ela não vai aprender a consertar. Você tem que ter uma postura ativa dentro das suas aulas. Não é peitar um instrutor, não é desafiar um instrutor, não é querer dirigir melhor que um instrutor. Porque tem aluno caco, tem aluno caco também. Que ele só quer a carteira dele, ele aprendeu cheio de vício. Tem aquele aluno que já dirige, ele só quer a carteira dele. Então ele vem fazer graça na aula, desafiar um instrutor. Como quem diz, ó, você dirige melhor do que tu. Esse é o caco. Tem como lidar com o aluno caco também. Aí vai do instrutor. Não dá pra ceder a pressão desse tipo de aluno. Tá pagando, mas quem está dando aula? Quem é o habilitado? O instrutor tem que ser respeitado. Nesse ponto, sempre digo isso. Agora, você tem que ter uma postura ativa. A postura ativa que eu digo é você praticar a autoavaliação. Eu não estou bem nesse fundamento. Eu preciso melhorar nesse fundamento. Eu não estou conseguindo. Eu preciso de uma dica. Eu preciso de uma aula com esse carro parado. Eu preciso fazer exercício de volante, de pedal, de retrovisor, de noção de espaço pra eu compreender onde meu carro começa, onde meu carro termina e como eu vou botar esse carro dentro da vaga. Pra eu poder sair, treine separadamente cada fundamento de baliza. Só pedal, depois só volante, só noção de espaço, só retrovisor. Depois você treina tudo junto. Emendando os movimentos, buscando uma sincronia neles para os movimentos ficarem bons, ficarem perfeitos. Porque senão, você vai continuar tomando pau, reprovando. Vão continuar dizendo pra você que a culpa é só do emocional. E não é. Não é. O emocional é mais de 80% da prova. Ganha ou perdida. E se você tem algum fundamento que você ainda não dominou, que precisa ser dominado, e quem tá te ensinando não ensinou nenhum exercício, não fez nenhum treino, você vai continuar errando. É como no sinal da matemática. Errou um sinal, lá no meio da conta, a conta inteirinha pra baixo tá errada, apaga tudo e volta lá pra consertar o que tava errado. Parece difícil, né? Mas não é, não. Quando você ensina o seu aluno, compreendendo que ele é capaz de aprender, que ele é capaz de realizar as operações mentais, que ele vai precisar realizar no dia a dia, como motorista já habilitado. Quando você compreende, tem paciência com o seu aluno, acolhe ele emocionalmente, principalmente senhorinhas. Tem umas senhorinhas que já trazem marcas de sua história de vida pra dentro da aula. Então tem umas senhorinhas que são mais devagar, elas têm um pouco mais de medo, elas precisam ser treinadas nos movimentos e fundamentos básicos pra compreenderem o que estão fazendo. E se você aí for esperto e quiser se especializar, se especialize em aulas para pessoas idosas. Você vai ver como é diferente. Nós temos diferentes perfis de aluno, e esse profissional precisa existir no mercado, porque só vai existir no mercado e sobreviver e subsistir e ficar perene no mercado aquele que tem diferencial pedagógico pra oferecer. dados os devidos recados, pra um e pra outro, se você reprovou, eu sei como é que é, você vai ficar triste, vai ficar chateada, eu sei como é que a coisa funciona. Quando eu reprovei na baliza, eu chorei três dias e três noites sem parar. Sabe qual foi o problema da minha reprovação? Fiquei tão nervosa que esqueci o decoreba de virar volante pra lá e pra cá e acabou encostando o pneu no meio fio. E aí, acabou. Desliga o carro, sai e daqui a 15 dias, querida, volta de novo, compre mais aula e tente fazer seu decoreba direito. Porque se ficar nervosa, atrapalhar o decoreba, não vai saber o que fazer. Muito diferente de hoje, quando eu já aprendi de verdade. Com a minha força de vontade, com a minha determinação, me tornei uma profissional, da segurança no trânsito, professora de condutas preventivas no trânsito, mas tem um longo caminho até lá. Você pode chegar lá também, mas procure ser mais ativo nas suas aulas. Não fique só à mercê de instrutor. Não fique engolindo sapo. Isso aí vai descer quadrado, não vai dar certo. Aquelas aulas que é pra ser 50 minutos, são 15, 20 minutos, porque o instrutor vai buscar, vai levar, faz isso, faz aquilo, primeiro ele paga as contas dele, faz isso, aquilo, 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 ou por qualquer outro motivo, você não teve 50 minutos de aula, começa a cobrar o tempo de aula, viu? Porque você está pagando. Você não está pagando para ir para lá e para cá. Treino, exercício, rua calma, pátio da autoescola, pedal, volante, retrovisor, noção de espaço, treinar os movimentos, nas manobras, como você domina o seu próprio corpo. E o principal, fazer exercício específico para você dominar o carro, no pedal e volante, com ele em movimento. Precisa uma preparação para isso. Não é pegar, sentar no banco, controlar pedalzinho e vamos que vamos! Tratamento de choque não funciona. Escreve aí nos comentários quais foram as suas dificuldades, do que você reprovou a primeira, segunda, terceira vez. Vamos conversar sobre isso. Vou colocar os links dos vídeos para vocês. e a partir da semana que vem, o curso emocional blindado para a prova do DETRAN. Acolhimento emocional, um atendimento individualizado para você, aulas em vídeo inéditas, não tem nenhum vídeo aqui no canal, nada, aulas inéditas lá, aula extra, aula bônus. Quem compra o curso emocional blindado para a prova do DETRAN, já ganha de cara para os meus três e-books, baixa lá diretamente da sua área de aluno, a planilha emocional de treinos, assiste mais de 40 aulas inéditas. Isso dá umas boas horas, aula de curso, além dos treinos emocionais, mentais e práticos, com as manhas, as dicas, para você perceber quando vai fazer a baliza e quando vai dar errado, para você perceber quando o carro vai morrer, para você perceber quando a troca de marcha vai dar ruim, para você se antecipar e conseguir, na hora que está sacando que vai dar errado, opa, vou corrigir, você corrige, evita de perder ponto. E aí, você se mantém calmo, tranquilo. Se não reprovou, vai fazer a prova pela primeira vez, vai passar de primeira. se está reprovando, repetidas vezes, está patinando e não sai do lugar, vai acabar com esse ciclo, vai conseguir passar. E o canal, ele vem completo, pessoal. Tem lá no canal, um questionário, de 50 questões, para avaliarmos os aspectos do seu medo de dirigir. Você responde o questionário, me manda de volta, eu corrijo, e te dou a devolutiva, em uma hora de Skype. Eu e você, atendimento individualizado, conhecer um pouco mais da sua história, um pouco mais de você, poder te orientar nessas questões emocionais e práticas. Fica firme, se dirigir ao seu sonho, se você quer de verdade, você está pronto para sair da zona de conforto, eu, Marcia Pontes, estou aqui para te ajudar. Visita o meu site, cursosonline marciapontes.com.br. Você não perde por esperar esse curso emocional blindado para a prova do Detran. É top, é show, vai te ajudar, vai te ajudar a se reconstruir como motorista, a você se reconstruir como pessoa de emocional equilibrado e vai modificar tudo na sua vida, vai te ajudar a construir o seu sonho. Eu, Marcia Pontes, estou aqui para te ajudar. Se inscreve no canal, curta, compartilhe com seus amigos e, ó, vem promoção do curso emocional blindado para a prova do Detran. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!